Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Jessie filmou o Lucas Neto cuidando do filho, o Luke, de madrugada! Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta de ver o Lucas com o Luke. Comenta aí embaixo e se inscreva no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Tchau! 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 Tchau!